Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos te mostrar como você pode desbloquear uma conta Google ali do seu Android. O desbloqueio ali de FRP, tá bom? Mas antes queria pedir pra você já deixar sua curtida que isso ajuda muito por aqui. E também, é claro, já se inscreve aqui embaixo no botão inscrever-se. Clica também no sininho assim você ativa as notificações e não perde nenhum vídeo aqui nesse canal. E bom, como eu falei pra vocês, é pra você desbloquear FRP ali na conta do Google, que é um recurso de segurança ali integrado no Android com versões de 5.1 e superior. E é uma verificação ali da conta do Google, a proteção de redefinição de fábrica, tá? Que impede ali que o celular seja usado por uma pessoa não autorizada. Então, por padrão, é ativado automaticamente se você tiver uma conta Google configurada ali no Samsung. Bom, primeiro eu vou mostrar pra vocês um programa super legal e super confiável, que assim você consegue remover esse bloqueio, ele remove pra você, tá bom? Você vai usar o For UK da TernoShare, que o link vai estar aqui embaixo pra vocês na descrição. E clicando você vai lá pro site. Olha só, a solução para remover tela de bloqueio do Android e bloqueio de Google também. Então é só você clicar aqui pra fazer o teste grátis, ou também é claro, comprar agora pra você ter acesso a todas as funções. Então baixem aí no computador, é super fácil, super rápido. Aí você vai abrir o programa. Aí quando você abre o programa, ele tá assim. Como vocês podem ver, tem duas opções. Você pode tanto remover o bloqueio de tela, então se você não tá conseguindo acessar o seu celular, você já consegue fazer o desbloqueio aqui. Ou é claro, fazer o que a gente vai fazer hoje, que é remover o bloqueio do Google. Então é só você clicar aqui, aí ele aparece pra você conectar o seu Android via USB. Aí ele vai pedir pra você selecionar a versão do sistema operacional do seu dispositivo. Aí eu já cliquei ali no primeiro, porque o meu é esse. Então você veja a opção do seu. Se você não sabe, é se você clicar ali, ó. Não sabe qual a versão do sistema operacional do dispositivo? Clica ali que ele vai te mostrar um passo a passo como você pode descobrir isso. Aí clica ali e clica em começar. Aí ele pede pra você seguir as etapas abaixo para configurar o dispositivo Samsung. Então você vai lá pra tela de boas-vindas, vai clicar em chamada de emergência, aí vai acessar a tela do teclado. Aí você digita como está ali na tela. Aí clicando aqui em próximo, ele vai remover ali o bloqueio do Google. Aí é só esperar, é bem rápido. E quando terminar, prontinho. Ele vai reiniciar o seu Android e você já vai conseguir ver ali que já foi removido com sucesso. Bom, então é isso, pessoal. Vocês viram como é super fácil fazer isso. Não esquece que o link tá aqui embaixo pra você na descrição, tá bom? Pra facilitar a sua vida e ser muito mais rápido pra fazer isso, tá bom? Então qualquer coisa é só comentar aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!